Com a Proed não tem atraso, Valdemar? De jeito nenhum. Cronograma montado e cronograma cumprido. Então, no momento, estamos fazendo as fundações que estavam programadas para iniciar em fevereiro e ali estão as máquinas trabalhando, a destaca e o concreto sendo lançados e acreditamos que em duas semanas será todo concluído o trabalho de estaqueamento e as fundações concluídas. Mostrando, então, a fundação do Palazzo del Soli, que será entregue no final de 2021. Acesse proedempreendimentos.com.br ou ligue 33662518. Olha só que bacana, eu estou chegando aqui na Pão Drive Lanches, padaria Drive Thru e tem essa facilidade. Olha que bacana, olha como é que funciona. Oi! Oi, seja bem-vindo. Você me consegue seis pãezinhos, por favor? É pra já. Ó, peguei o dinheiro. Ótimo, valeu, obrigado. Obrigada, volte sempre. É isso aí, ó. Não desce do carro, não perde tempo, vem correndo pra Pão Drive. Móveis Rocha mostrando as ideias bacanas. Aqui estamos na casa de um cliente, num quarto maravilhoso, Juliane. Isso, este é um quarto pequeno, que apesar do pouco espaço, a gente conseguiu fazer com que ele ficasse bonito e funcional. Ele comporta três camas, ele tem também esse espaço das gavetas, né, onde a criança vai subir a escadinha pra o segundo piso. Tem também uma porta em espelho pra estar embutindo as caixas de brinquedos. E as portas dos elétrons, que remetem os elétrons, também são aproveitáveis. 100% MDF, 18 milímetros, e nós utilizamos o branco e o rosa milkshake. Não perde tempo, deixa o seu ambiente lindo assim e chama móveis rocha. Do you speak English? O seu filho pode, pois o Centro Educacional Construindo o Saber agora também é bilingue, trazendo o selo International School. Seu filho em boas mãos. Ensino bilingue, empreendedorismo e ética, agenda digital, você na web, educação financeira, musicalização, flauta doce, capoeira, xadrez, dança, horta, tudo isso e muito mais, agora sendo bilingue. Trazendo o selo International School, matrículas abertas. Acesse o site ccs.com.br ou ligue 3367-7695. É sucesso na cidade de Camboriú, anel construtora. Eu estou aqui com o Felipe, arquiteto, mostrando o Armani Concept, que são as últimas unidades à venda, não é, Felipe? É isso mesmo, a gente está com duas configurações, sendo uma suíte mais um dormitório, uma suíte mais dois dormitórios. Na compra, a partir de 390 mil, você leva a cozinha imobiliada. E a área de lazer desse empreendimento, gente, é incomum para a cidade de Camboriú, completíssima, com preços especiais. Acesse construtoranel.com.br ou ligue 4733650091. Vem conhecer o Armani Concept. O objetivo da Guerreiro Multimarcas Recuperação de Veículos é prestar o melhor serviço, com qualidade, sempre buscando os melhores profissionais da região, todos capacitados e com cursos de especialização. Vem para a Guerreiro Multimarcas Recuperação de Veículos, Rua Concórdia 140, fone 3360-6886. Fiquei de queixo caindo ouvindo a Roberta. Tem uma super promoção aqui na Óticas Viso Prime. Fala, Roberta. Se você está afim de um óculos completo por apenas R$ 199, é isso mesmo, gente. R$ 199, armações mais lentes com antirreflexo e proteção ultravioleta, corre para Viso. Não perde tempo, vem correndo. Viso Prime aqui do lado do camelódromo e em frente à Igreja Matriz. Pisos fáceis de montar, rápidos de limpar, com inúmeras possibilidades de uso e com toda a segurança para as crianças brincarem. Tudo com 10 anos de garantia e um piso totalmente reciclável. Acesse futurasportes.com.br Abrindo ao meio-dia e fechando depois da meia-noite, horário estendido de verão, aqui na Bonatti Sorvetes. Tudo lotado de produto, picolé. Tem tudo que você precisa, mas um pouco também tem sorvete para levar. Também tem aqui variedade no buffet, mais de 80 sabores. Passando da meia-noite, é o horário estendido de verão, vem para a Bonatti Sorvetes, que é gostoso como um sorriso. É fácil, é fácil, Avenida Brasil 2890, aonde você encontra o superprático um pouquinho antes da van. Fica do outro lado da rua, aqui na Avenida Brasil. E essa semana tem promoção, tem dica bacana para você. Dá só uma olhadinha, o passatempo, que é R$ 1,49 e é um biscoito delicioso, recheado, passatempo R$ 1,49. Olha o leite ninho, um litro, esse leite é especial, é delicioso, a R$ 3,49, R$ 3,49. Requeijão da Tirol, tanto tradicional quanto light, copos com 180 gramas, a R$ 3,49. Olha, esse preço aumenta muito bom. E ainda a água de coco, obrigado, a R$ 6,99. É sadio, é uma delícia, a água de coco R$ 6,99. Não perde tempo, a sua compra com economia, a sua compra rápida aqui no Super, Super, Super. Vem que tem! Além de áudio e vídeo, na Smart Tech você encontra segurança eletrônica CFTV, controles de acesso e fechaduras, interfones e telefonia, centrais de alarmes monitoráveis, cerca elétrica, alarme de incêndio, automação de portões e cancelas de estacionamento. Smart Tech! Na cobertura do nosso amigo Armin, esta cobertura que está à venda, é claro, ele chamou a Beach Home, estou aqui com a Fernanda Beach Home, que fez inclusive esta separação dos ambientes, tudo com móveis sob medida da Beach Home. Isso, aqui nós imperou o cinza cobalto, que é uma cor que está muito em alta, né? Então, como nós temos um amplo living aqui, junto com a cozinha, sala de jantar, a minha sugestão foi esse painel vazado em laca, né? Com corte a laser pintado em laca, fosca, para que fizesse uma divisão dos ambientes, da sala de home para a sala de jantar e para a cozinha. Então, ele fez uma separação aqui dos ambientes, porque esse apartamento, ele é muito particular. Nós temos aqui um amplo living, né? Com churrasqueira, carvão. Então, são duas cozinhas, uma cozinha gourmet e uma cozinha de verdade. É uma maravilha e está à venda, está à cobertura. Telefone na tela, são três suítes, três vagas privativas, empreendimento da FG, show de bola. E chame, é claro, a Beach Home Planejados para deixar o seu ambiente lindo. Esta é a Congeo de Balneário Camboriú, que há 33 anos ajuda a construir histórias de sucesso. Com uma equipe de especialistas, cuidam de sua contabilidade com excelência, facilitando o seu dia a dia. Então, você já sabe, está precisando de uma ajudinha para fazer a contabilidade de sua empresa? Venha para a Congeo, rua 990, número 161, centro de Balneário Camboriú. Everaldo da Agrojardins, aqui na casa do Alaércio, da construtora Demarco. Você, além de paisagismo, também trouxe muitos elementos de decoração, os vasos. Isto mesmo, Márcio. Como podemos observar, trabalhamos com os vasos da linha rústica. Em função da arquitetura da casa, que seria uma arquitetura neoclássica, tivemos que trabalhar com os vasos que fossem correspondente também a essa arquitetura. E, lógico, utilizamos plantas adequadas para cada tipo de vaso. Os buchinhos nos vasos mais arredondados, as fênix nesses vasos mais eretos e os buxos da espiral nos vasos vietnamitas também. Imagens lindas que provam a eficiência e eficácia da Agrojardins Garden Center. Clínica Dr. Marcelo Rovares, cirurgia geral. Atendimento especializado com estacionamento próprio. Acesse marcelorrovares.com Samuel, quais são os serviços que a gente encontra aqui na Decora Vidros Store? Márcio, nós trabalhamos com todo tipo de manutenções. Portas, box, rodanas. O que precisar? Espelhos. Conte com a Decora Vidros Store. Não perca tempo. Chame no WhatsApp. 47-99278-5274. Com planos para condomínios e residências, o acesso Banda Larga Redel é moderno, veloz e prático. Redel, a marca da sua conexão. Amigo Orlando da Gomes Júnior, o capricho aqui no Vancouver não é só no que os olhos veem, mas também está dentro da parede e todos os acabamentos. É tudo feito com muito capricho aqui. Todos os detalhes, rampa da garagem de fácil acesso, vagas amplas, posicionamento de pilares, ampla área de lazer, temos espaço pet, bicicletário, brinquedoteca, salão de festa, sala de ginásticas, playground. Tudo pensado para o conforto e a privacidade dos proprietários. E a orientação solar do empreendimento, posicionamento na cidade, Olha, é tudo muito bom. Para você ter exclusividade e viver muito feliz, vem para o Vancouver. São as últimas unidades à venda e a entrega para... Março, como prometido. Pode ser que abril fique alguma coisinha, mas estamos confirmando março. Plantão de vendas no local. Plantão de vendas no local. Não perde tempo e vem conhecer porque o preço está diferenciado. GomesJúnior.com.br ou Vancouver.com.br. Essa é a Flatec Descartáveis, distribuidora de papel toalha, papel higiênico, sabonete e espuma. Não cobra no dispenser, tanto na colocação quanto na manutenção. E o maior diferencial é o atendimento e pós-venda. Flatec Descartáveis. 3050-0533 e 992-62-1213. Quer dizer que a Kiko é peça, mas é oficina, é tudo junto? Sim, um complementa o outro. Se você quer fazer uma prevenção, como uma troca de óleo ou tem algum problema em seu veículo, traga para Kiko Peças e oficina. Olha aí, eu não perdi tempo. Aqui na Lauro Miller 296, no centro de Camboriú, com o fone 3365-1051. São 52 anos de experiência. É produto premium? Então você encontra aqui na Durma Bem Colchões. Simons Centenária, americano. Estou com o Rogério, gestor comercial. Fala pra gente dos diferenciais do colchão Simons. É, a Simons tem investido ao longo dos anos em muita tecnologia. Com a implantação de espumas especiais, espumas de alto nível de conforto. E para 2019, nós temos grandes lançamentos chegando, produtos inovadores no mercado, produtos para trazer conforto, regulagem térmica e vários atributos que vão favorecer o descanso. Não perde tempo. Vem conhecer Simons aqui na Durma Bem Colchões. A Autoescola 7 conta com um alto índice de aprovação e, por isso, torna-se uma das favoritas da região. Contando com serviços de primeira habilitação, adição de categoria, renovação de CNH, reciclagem e muito mais. Tecnologia e pessoal altamente treinado. Vem pra Autoescola 7. Doutor Dani, as pessoas têm dúvida. Qual é a área de atuação de um doutor nutrólogo? O médico nutrólogo, Márcio, ele tem a capacidade de reorganizar a saúde do indivíduo através da alimentação. Então, ele melhora no que diz respeito ao emagrecimento, colesterol, triglicerídeo, diabetes. É muito importante quem está nos assistindo, tem diabetes ou excesso de peso, procurar um médico nutrólogo. Então, todas as doenças de caráter nutricional estão relacionadas com a especialidade médica de nutrologia. Procure sempre um médico especialista. Estou em frente ao plantão aqui, a central de vendas do Green Ocean. Green Ocean da Haki, empreendimentos imobiliários. Empreendimento a acabamento de alto padrão e qualidade de quem constrói há 27 anos em Balneário Camboriú. Um apartamento por andar, três suítes, sendo uma master com banheira, 130 metros quadrados de área privativa, 272 metros quadrados de área total. São as últimas cinco unidades com um diferenciado e preços especiais. Vem conferir, acessa hack.com.br e eu liga 479-995-24028. O diferente faz a diferença. Estou aqui na reveste com o Reinaldo. Tendência, o 3D na parede. Justamente, produto cimentista, o 3D hoje está muito alto. Então, se você quer dar um toque, um charme na sua sala de jantar, no seu hall de entrada, no seu lavabo, o produto cimentista e o 3D com relevo hoje, o que está mais em alta é o que mais tem agradados arquitetos e designers e os clientes. Vocês têm vários fornecedores, têm um parceiro muito legal, que é o pessoal do Belo Cor. Sim, sem dúvida. Nosso principal parceiro, a Belo Cor, aqui de Itajaí, nossos vizinhos, né? Que são parceiros e que têm produtos fantásticos. Verdadeiras obras de arte na sua parede. Não perde tempo, o diferente faz a diferença. Eu não sabia o que era uma namoradeira. Acabei de descobrir, olha aqui, ó. E está havendo uma namoradeira confortável. Só faltou a namorada aqui. Olha só que maravilha. A Terian destacando essa namoradeira. Prenda base de madeira, revestimento em várias cores. De R$ 1.030 só por... Tcharim! R$ 850,00. Que maravilha. Olha também essa poltrona do lado ali, o giratório, a base madeira. Revestimento de cores variadas. Essa daqui no marrom bonito. E é confortável, hein? O preço antigo era R$ 1.200,00. E agora? Só R$ 899,00. Anota o WhatsApp. 984137992. Terianambientes.com.br. Vem economizar, vem pra Terian. Prima, balerina, escola de dança, baby class, balé clássico, jazz, sapateado americano e dança do ventre. Estamos aqui na 16ª Laje, mostrando o pessoal no trabalho. Esse é o momento da obra do Super Barolo Residência, da EP2 Empreendimentos Imobiliários. Esse empreendimento, que é um projeto inteligente, alto padrão de acabamento, dois apartamentos por andar, torre com as duas frentes, são quatro suítes, plantas reversíveis, até quatro vagas privativas de garagem, aproximadamente 1.500 metros quadrados de área de lazer e convivência, com decoração imobília de alto padrão. Não perca tempo, entre em contato, acesse ep2empreendimentos.com.br. A vista já está linda, esse empreendimento vai até o 27º pavimento. Previsão de entrega, final de 2020. Venha conhecer o Barolo Residência, da EP2. Seu Maldemar, síndico aqui do Sir Anthony. A água estava suja e chamaram a hidropurificadores e a vida melhorou? Sim, a vida melhorou bastante. Temos recebido bastante elogios aí dos moradores, principalmente as senhoras, que são as mais prejudicadas, né? Por causa de lavar roupa, essa coisa era toda. E a água ficou límpida agora, né? Temos uma água de muito boa qualidade. Mudou a qualidade da água? Mudou a qualidade da água para nós. Você, síndico, chame a hidropurificadores. Bentec Móveis Planejados, sempre trazendo Metais Meber, Jimmy Collection. São diversas as soluções, mostrando as suítes deste apartamento que está à venda. Estou aqui na terceira suíte, que contou com estrutura em MDF de 18mm branco, com tamponamentos 18mm na cor carbono, portas de correr com perfil de alumínio espelho, com sistema de amortecimento, painel de TV em lâminas carbono 18mm e cristalos cinza alto brilho. Com prateleira para apoio em MDF, painel de cabeceira na lâmina carbono, com detalhes em negativos de 18mm, criado mudo em MDF amadeirado Alabama, com tamponamentos e frente de 18mm e puxadores lim preto. Dormitório planejado com design moderno e funcional. Tudo resolvido pela Bentec e também 4D Empreendimentos, escritório de arquitetura e interiores. E este apartamento está à venda. Entre contato e conheça. Doutor Johnny, é verdade que as pessoas cada vez mais cedo estão tendo hérnia de disco? Infelizmente sim. Cada vez mais cedo. Por quê? Além de ser uma doença degenerativa, ela está sendo estimulada pelo comportamento. Então, cada vez mais estamos sentados, presos, amarrados, tecnologia. Isso tudo está nos deixando muito refém. E realmente, quanto mais cedo, pior. O seu celular é o seu inimigo. E a fisiotera ETC vertebral é seu amigo. Vem para Balneário Camboriú ou Joinville. Acesse o site. Na Howen Baterias, você encontra as melhores marcas do mercado, como Moura, Eliar, Impact, Acedelco, atendendo linha automotiva, linha pesada, linha náutica e também condomínios. Fone geral 3361-7902, SOS no 9991-5166. William, e a Casa das Impressoras tem serviço de leva e traz? Você que tem dificuldade de locomoção, conte com o nosso serviço. Buscamos e levamos seus equipamentos, cartuchos de tinta, seja empresa ou pessoa física. Vem para a Casa das Impressoras. Rua Pernambuco 192, telefone 3366-1719, WhatsApp 98411-9482. Este apartamento é único. Este empreendimento é exclusivo. Conheça o apartamento decorado, pronto, do Exclusive Residence, da DMJ Construtora. São as últimas unidades do empreendimento, porém com preços especiais. Acesse dmjconstrutora.com.br ou ligue 47-3045-4608. Luxo, sofisticação, tecnologia, muito espaço para você e para a sua família, tudo com alto padrão, você encontra aqui, no Exclusive Residence, da DMJ. Churrascaria Aventurim, amplo cardápio de carnes assadas, serviço de buffet completo, grande variedade em pratos quentes, saladas, sobremesas e comida por quilo. Atendimento sete dias por semana, sempre das 11h30 às 3h30 da tarde. Na 3ª Avenida, 1114, esquina com a rua 2300, o telefone 3367-2315. Olha, se você está pensando em abrir o seu negócio, ou lhe falta espaço para guardar a sua frota, os seus veículos, os seus equipamentos, chame a Pré-Concreto Estruturas Pré-Moldadas. Vejam estas imagens. Aqui os momentos da obra, uma obra rápida, segura e limpa. Economia, chama a Pré-Concreto, acessa préconcreto.com.br ou ligue para o 3365-0541 ou ainda o 479-9948-7100. Olha só, isso aqui foi feito em um mês. Não perca tempo, vem chamar a Pré-Concreto. Estruturas Pré-Moldadas, o seu galpão de forma rápida, segura e higiênica. É a Uni Imóveis em Rede. Alex, vamos mostrar um empreendimento para o pessoal fugir do aluguel, inclusive num apartamento modelo, pronto. Nossa, realmente, o Márcio, esse apartamento que foi idealizado com aproveitamento máximo das medidas do apartamento, ele mostra as vantagens que você tem no nosso produto, porque esse produto aqui, ele com as condições comerciais que nós temos, ele apresenta uma amplitude diferenciada no mercado. Para um Minha Casa Minha Vida, é difícil de você encontrar neste padrão com ambientes amplos, os quartos amplos, banheiro amplo, inclusive tem uns apartamentos que tem um garden. Esse garden é um pedaço da natureza dentro da tua própria casa. E isso não podemos nos esquecer, que esse empreendimento tem uma área de lazer fantástica, com piscina, com churrasqueiras, com tudo que você pode imaginar. Vem para a Uni e confira as oportunidades. Esse empreendimento será entregue em abril de 2020. Com um sinal de mil reais, você já fechou o negócio, entrada direto com a construtora, e juros extremamente facilitados para você. Acesse redeuni.com, entre em contato com a Uni. Qualix Lava e Lavanderia. Coleta, lava e entrega. Há 10 anos, com o cuidado que suas roupas merecem. 3361-7918. Autenticidade, ousadia, praticidade, resultados especiais. Isso é Roger Cabeleireiros. São 25 anos de sucesso e tradição. E o Roger, além de proprietário do salão, ele também é especialista em coloração e corte. Claro, além de ser graduado Master Coiffer, em L'Oreal Professional Paris. Vem viver seu sonho, vem realizar o seu sonho, vem para o Roger Cabeleireiros. Heather, então, quero dizer que na Carol Curtinas, além de encontrar persianas, cortinas, tapetes, todos, também encontramos Electromec. Perfeito. A gente trabalha com a linha completa da Electromec, de elétrons, são elétrons italianos importados. Ele contempla toda a cozinha, você vai ter desde forno, micro-ondas, refrigerador, cooktop, geladeira, máquinas de lavar louça, adega. Então, a gente trabalha com toda a linha de cozinha e de refrigeração, são elétrons super bacanas, italianos, vale a pena conferir. Todas as lojas têm disponível a venda, mas a loja de Florianópolis tem a cozinha funcional. Exatamente, todas as lojas vendem Electromec, mas somente na loja de Florianópolis que a gente tem os elétrons à mostra na nossa cozinha funcional. A CLN Construtora utiliza em seus empreendimentos, tecnologias sustentáveis e de baixo impacto na circunvizinhança, tal como a Fundação Purelice Contínua, que permite agilidade na execução, minimização do ruído e traz um alto desempenho para a estrutura predial. CLN Construtora, 12 anos de sucesso. Anote bem esse endereço. Rua Heitor Liberato, 1361, esquina com a Getúlio Vargas, na Vila Operária, em Itajaí. E atendendo toda a região, Balneário Camboriú, Camboriú, Navegantes, Pissarras, Brusque, e sobre os projetos. Márcio, a gente tem um diferencial. Você que está construindo ou reformando, venha nos procurar, vamos fazer uma visita técnica para você ter um sistema de aquecimento de água. Projeto e orçamento sem custo algum para você. Acesse amjaquecedores.com.br ou ligue 3065-1414 com economia AMJ Aquecedores. Lucas, estamos aqui para vender. E para vender o quê? Aqui na Bert Home Projetados. Para vender tudo o que você precisa para o interior do seu imóvel. Olha que maravilha. Mas eu sei que vocês fazem os projetados, vocês trabalham com a Rudinic, com a Class, para todos os ambientes, mas estamos num momento de troca de showroom. Isso mesmo. A gente está com mais de 50%. Na nossa troca de showroom, a gente tem esse dormitório, com dois painéis, um sendo para a TV e o outro para a cabeceira. E mais dois criados mudos. Na nossa troca de showroom, com mais de 50% de desconto. Ah, e temos também uma cabeceira avulsa com ótimo preço. Aonde que está a loja? Na 3ª Avenida, a esquina com 1.822, em frente ao supermercado Imperatriz. E o telefone da loja é o 3344-3554. Você entendeu? É troca de showroom. Não perde tempo. Vem falar com o Lucas, com toda a equipe aqui da Bert Home Projetados. Samuel, quais são os serviços que a gente encontra aqui na Decora Vidros Store? Márcio, nós trabalhamos com todo tipo de manutenções. Portas, box, rodanas. O que precisar? Espelhos. Conte com a Decora Vidros Store. Não perca tempo. Chame no WhatsApp. 4799278-5274. Olha só que bacana. Eu estou chegando aqui na Pão Drive Lanches, padaria Drive Thru. E tem essa facilidade. Olha que bacana. Olha como é que funciona. Oi. Oi, seja bem-vindo. Você me consegue seis pãezinhos, por favor? É pra já. Ó, peguei o dinheiro. Ótimo. Valeu, obrigado. Obrigada. Volte sempre. É isso aí, ó. Não desce do carro. Não perde tempo. Vem correndo pra Pão Drive. É sucesso na cidade de Camboriú. Anel Construtora. Eu estou aqui com o Felipe, arquiteto, mostrando o Armani Concepts. São as últimas unidades à venda, não é, Felipe? É isso mesmo. A gente está com duas configurações, sendo uma suíte mais um dormitório, uma suíte mais dois dormitórios. Na compra, né, a partir de 390 mil, você leva a cozinha imobiliada. E a área de lazer desse empreendimento, gente, é incomum pra cidade de Camboriú, completíssima, com preços especiais. Acesse construtoranel.com.br ou ligue 4733650091. Vem conhecer o Armani Concepts. Móveis Rocha mostrando as ideias bacanas. Nós aqui estamos na casa de um cliente, num quarto maravilhoso, Juliane. Isso, este é um quarto pequeno, que apesar do pouco espaço, a gente conseguiu fazer com que ele ficasse bonito e funcional. Ele comporta três camas. Ele tem também esse espaço das gavetas, né, onde a criança vai subir a escadinha pra o segundo piso. Tem também uma porta em espelho, pra estar embutindo as caixas de brinquedos. E as portas dos elétrons, que remetem os elétrons, também são aproveitáveis. 100% MDF, 18 milímetros, e nós utilizamos o branco e o rosa milkshake. Não perde tempo, deixa o seu ambiente lindo assim, chama móveis rocha. Na cobertura do nosso amigo Armin, esta cobertura que está à venda, é claro, ele chamou a Beach Home. Estou aqui com a Fernanda Beach Home, que fez, inclusive, esta separação dos ambientes, tudo com móveis sob medida, da Beach Home. Isso, aqui nós imperou o cinza cobalto, que é uma cor que está muito em alta, né? Então, como nós temos um amplo living aqui, junto com a cozinha, sala de jantar, a minha sugestão foi esse painel vazado em laca, né? Com corte a laser, pintado em laca, fosca, pra que fizesse uma divisão dos ambientes, da sala de home pra sala de jantar e pra cozinha. Então, ele fez uma separação aqui dos ambientes, porque esse apartamento, ele é muito particular. Nós temos aqui um amplo living, né? Com churrasqueira, carvão. Então, são duas cozinhas, uma cozinha gourmet e uma cozinha de verdade. É uma maravilha e está à venda, está à cobertura, telefone na tela, são três suítes, três vagas privativas, empreendimento da FG, show de bola. E chame, é claro, a Beach Home Planejados pra deixar o seu ambiente lindo. Everaldo, da Agro Jardins, aqui na casa do Alaércio, da construtora Demarco, você, além de paisagismo, também trouxe muitos elementos de decoração, os vasos. Isso mesmo, Márcio. Como podemos observar, trabalhamos com os vasos da linha rústica. Em função da arquitetura da casa, que seria uma arquitetura neoclássica, tivemos que trabalhar com os vasos que fossem correspondente também a essa arquitetura. E, lógico, utilizamos plantas adequadas pra cada tipo de vaso. Os buchinhos nos vasos mais arredondados, as fênix nesses vasos mais eretos, e os buxos da espiral nos vasos vietnamitas também. Imagens lindas que provam a eficiência e eficácia da Agro Jardins Garden Center. É fácil, é fácil, Avenida Brasil 2890, aonde você encontra o superprático, um pouquinho antes da van, fica do outro lado da rua, aqui na Avenida Brasil. E essa semana tem promoção, tem dica bacana pra você. Dá só uma olhadinha, o passatempo, que é 1,49, e é um biscoito delicioso, recheado. Passatempo, 1,49. Olha o leite ninho. Um litro, esse leite é especial, é delicioso, a 3,49, 3,49. Requeijão da Tirol, tanto tradicional quanto light, copos com 180 gramas, a 3,49. Olha, esse preço também tá muito bom. E ainda a água de coco, obrigado, a 6,99. É sadio, é uma delícia, a água de coco, 6,99. Não perde tempo, a sua compra com economia, a sua compra rápida aqui no Super, Super, Super. Vem que tem. Amigo Orlando da Gomes Júnior, o capricho aqui no Vancouver, não é só no que os olhos veem, mas também está dentro da parede, e todos os acabamentos, é tudo feito com muito capricho aqui. Todos os detalhes, rampa da garagem de fácil acesso, vagas amplas, posicionamento de pilares, ampla área de lazer, temos espaço pet, bicicletário, brinquedoteca, salão de festa, sala de ginásticas, playground, tudo pensado para o conforto e a privacidade dos proprietários. E a orientação solar do empreendimento, posicionamento na cidade, olha, é tudo muito bom. Para você ter exclusividade e viver muito feliz, vem para o Vancouver, que são as últimas unidades à venda, e a entrega para? Março, como prometido, pode ser que abril fique alguma coisinha, mas estamos confirmando março. Plantão de vendas no local. Plantão de vendas no local, não perde tempo e vem conhecer, porque o preço está diferenciado. gomesjr.com.br ou vancouver.com.br A Futura Esportes traz a você o primeiro piso modular em grama sintética do mercado. É o piso Greenpoint. Todo charme da grama, com a versatilidade do piso modular. Acesse futurasports.com.br e faça um orçamento sem compromisso. 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 Legenda Adriana Zanotto